Alô, alô, Rio Grande do Norte, logo Alex Silva Sul, juntamente com o Foco Coelho e a TV Açúl, com o Foco Coelho e a TV Açúl. Estamos aqui com o prefeito do Açúl, doutor Gustavo Rubinense Soares, hoje segunda-feira tem muitas novidades, muita notícia boa, né? Dia 17 de abril. Exatamente. Primeiro, dá uma boa segunda-feira a todos, seja bem abençoado. E agradecer, a gente já inicia uma semana agradecendo a presença do deputado João Maia, Federal e o deputado Jorge Soares, mas trazendo boas notícias, o deputado João Maia vem deixar em Açúl hoje emendas que vão realmente transformar e melhorar a vida do cidadão. Para a saúde é em torno de um milhão e meio e setecentos mil reais, para que a prefeitura realmente destine o grato do desenvolvimento do cidadão açoense. E além disso, o deputado João Maia vai assinar junto com a gente hoje, uma emenda dele também, que é a reforma e ampliação de unidades de saúde lá na zona rural. Atenção, várzea, lá já tem obra de João Maia, e ele vai assinar ainda mais hoje, mais uma obra estruturante na saúde do cidadão açoense. Atenção, Nova Esperança, estamos chegando. E o São João, que você anunciou aí as barrasas, os artistas locais também vão ter o que vocês fazem. Sem dúvida nenhuma, a cidade do Açúl hoje, no São João, com investimento que realmente está fazendo, está tomando de conta do Estado do Rio Grande do Norte e também para fora. Nós fomos em torno do quinto São João mais importante do Brasil no ano passado. E esse ano, sem dúvida nenhuma, nós estaremos também entre os cinco, se não entre os três. Não só de investimento, mas principalmente de organização e também de gente que está já, olha, todo mundo ligando, já deixando o seu espaço nas pousadas, nos hotéis, fazendo realmente a cidade do Açúl, que são jogadas de alunos, a alunos mais importantes do Estado do Rio Grande do Norte. A gente mandou para o seu segundo comandante, que está tendo atenção especial para o Açúl. Sem dúvida nenhuma, a Açúl na Rural sempre tem os princípios de outras gestões. Nós que passamos em todos os bairros, em todas as comunidades, vemos a importância que é hoje trazer investimento para a Açúl na Rural, fazendo com que as pessoas também sintam-se valorizadas, mas principalmente o desenvolvimento chega ao cidadão açoense, em qualquer parte da cidade do Açúl. E os parceiros, como eu estou dizendo, como o João Maia, como o Daniel da Açúl, sempre lutando, trazendo oportunidades para que possamos continuar investindo, e fazendo com que o cidadão açoense se sinta contemplado, e principalmente a cidade do Açúl, em pleno desenvolvimento. E isso realmente está fazendo essa gestão, a gente está nos oferecendo. É isso aí, logo Alexi do Açúl, juntamente com o Boa Coelho e a TV Açúl. E aqui é sua voz, TV.